Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gira-se já está com mais um vídeo para vocês. Então, peço para deixar aquele like aí, se subscrever no canal, acionar o sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal. Agradecer a todo mundo que se inscreve no canal e pelo pessoal que veio pelo canal. Vamos falar de história do Felipe de Deus. Mano, agradecer a todo mundo que clicou no link, que veio conhecer o canal da Imamundo Kanimamba a todo mundo. Muito obrigado a todos vocês, ok? No vídeo de hoje não vai ser nada diferente. Vamos analisar aqui. É um prazer em fazer uma direct barra análise do pronunciamento do presidente do Brasil, que fez ontem um comunicado a toda a nação brasileira. Causou muito frutunce na internet e teve vários memes por conta do que ele disse. Mas verdadeiramente o que ele falou, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir e escutar. Ouvir e escutar? Não, ver e escutar o que ele disse. Então, juntamente convosco eu vou ver aqui e escutar o que ele disse e também dar a minha opinião sobre. Se você não gostar da minha opinião, mano, é só apenas uma opinião. Demando para vocês que eu não sou um som sem ninguém. Eu estou em Moçambique e um país distante que está bem longe do Brasil. Quem pode mudar algo no Brasil não sou eu, são vocês brasileiros e os vossos dirigentes. Ok, vamos lá, vamos lá ver aqui. Vamos ver o que o presidente do Brasil fez ou disse que está causando tanto fruto na internet. Deixa o like aí, subscreva-se no canal, só no sininho das notificações para o nosso vídeo aqui no canal. Lembrando para vocês que tem um link dos meus parceiros aí, o link do conexão e o link dos primos, mano. Agradecer a todo mundo que está vindo dos primos também. Se você quiser conhecer o canal dos primos, MZ, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eles são, é um canal moçambicano e, mano, faz vídeos interessantes, mostra o Moçambique em si, faz reações, um pouco de tudo eles fazem no canal deles. Se você quiser conhecer também, agradeço a todo mundo que for lá dar aquela moral para eles. Não esquecendo, por aquela hashtag, vim pelo TJ, ok? Ok. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar... Isso é bom. Pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde, ele chegaria ao Brasil. Nosso Ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Ok. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Sim, é uma coisa. É bem difícil, tipo, trabalhar em si, o governo trabalhar quando a mídia está lá sempre para trazer uma versão descontroversa do que o governo está a dizer. Então, para conter o pânico e a histeria, isso é uma coisa que, tipo, foi mais crítico, né? Por exemplo, quando há pânico num sítio, é bem difícil de controlar uma população em pânico ou sempre super nervosa, porque literalmente vocês sabem que o ser humano é egoísta, né? E quando está em pânico, comete erros. Literalmente, quando faz algo, não pensa na outra pessoa. Pânico. Vai ao supermercado, quer estocar alimentos e esquece que a outra pessoa precisa, tá ligado? E tem pessoas que têm que trabalhar hoje para poder comer amanhã. Pessoas desempregadas que vivem na base de biscato. Biscato é como se fosse bico, tipo, trabalho hoje, recebo uma graninha, tipo, me chamam para fazer uma coisinha e a gente chama de biscato. Então, esquece que existe de pessoas. E tendo em conta que o número de desempregados no Brasil é elevado, como aqui em Moçambique, então, isso acaba afetando muito, tanto como a população, tanto como a economia do país. Sério, isso é mais fácil lidar com a população, por exemplo, na Europa, já que o nível de desemprego na Europa não é tão elevado, para eles, pode dizer, fique em casa. Os caras têm dinheiro, mano, a moeda deles é bem valorizada e tudo mais, tem dinheiro. Fique em casa, eles são de boas, mas, num país onde que a população em si tem que trabalhar hoje para poder comer amanhã, é bem difícil a população não ficar em pânico, porque sempre voltar a pensar, tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar de mim, não me infectar, mas, ao mesmo tempo, tenho que sair para trabalhar, e tenho que sair para trabalhar, para poder alimentar a minha família, porque se o vírus não me mata, a fome vai me matar, então, isso é a coisa mais terrível de se vivenciar com ele. Mas, ok, vamos lá continuar aqui com o pronunciamento do presidente, que acho que está um pouco legal, né? Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito... Mas não podemos menosprezar o vírus pode clima, né? Ele pode sofrer uma mutação de novo, isso é mais letal que já é. ...que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais... Ok, devemos, sim, voltar à normalidade. É uma questão bem difícil de voltar à normalidade. Isso será bem difícil, sabe? Por quê? O vírus está lá, a fome está lá e o desemprego estará lá. Ok. Você tem que ser para trabalhar, tem que se preocupar em trabalhar, tem que se preocupar com a higiene pessoal e não pegar o vírus. Ok. Se a gente não trabalhar, não pegamos o vírus, mas mesmo assim a fome vai assolar nossas famílias. Se a gente ir trabalhar, o vírus estará lá, na estrada, à nossa espera. E, consequentemente, podemos infectar a quem está ao nosso redor. O game está pesado, o game está pesado, o game está pesado, sério. Aqui a moça também está do mesmo jeito. Por exemplo, a quem em casa funciona desse jeito, de um jeito assim. Eu não estou a trabalhar, né? Vocês já sabem, eu fiz um vídeo acerca quando eu fui demitido, então fiz um vídeo. Então, quem entrar a trabalhar aqui em casa é só simplesmente a minha mãe, que está sustentável da família. Então, ela vai trabalhar e quando volta, tem que se preocupar. Ela tem que sair para trabalhar e tem que se preocupar e não se infectar. Mas, tendo em conta que os casos aqui em Moçambique não são tão elevados até agora, são cinco casos e apenas, mas não podemos menosprezar de cinco, pode passar para dez, para vinte, assim em diante, né? Então, ela tem que ser para trabalhar e se preocupar em não pegar o vírus e não vir para casa infectar a mim, a meu irmão mais novo. Tendo em conta que ela dorme com o meu irmão mais novo de três anos. Então, isso é o quê? Causa pânico, né? Causa pânico. Por exemplo, você diz, o seu governo decreta o seguinte. A partir de hoje, todo mundo, tudo volta à normalidade. Tudo volta à normalidade. Tipo, vamos voltar nossas vidas ao normal. Será difícil de conter o vírus? Será difícil de conter o vírus? Por quê? Nas escolas? Vai nas escolas, pá, o vírus vem, vai pegar em alguns, descer alguns, vão para casa, infectam seus familiares, tem lá idosos e os idosos pegam. Então, tendo em conta que vocês sabem que esse vírus aí é bem letal em idosos. Tipo, bem letal mesmo. Então, isso vai ser, vai dar um problema danado. Mas, mesmo assim, a gente tem que se preocupar com a economia do país e com o sustento das nossas famílias. E isso já é o maior problema ainda. Tendo em conta que a fome também tem matado muita gente em todos os anos. E sem comida em casa, isso vai trazer um pânico danado para o país. Mano, se você dizer que o game está pesado, mano, está bem pesado. Devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Por que fechar escolas? Para evitar que o vírus se propague tão rápido, mano. Não daremos qualquer manifestação caso se contamine. Os putos vão para a escola, chegam, pegam o vírus. Vão abraçar os avós. E os avós, que, consequentemente, pegam o vírus. Em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, aquela conhecida televisão. Nossa. Estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. Sentindo direto, sentindo direto. O médico-americano e o hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas... Eu já tomei cloroquina quando estava doente com malária, mas isso foi bem antigo. No combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores. Que na linha de frente nos recebem nos hospitais. Estão fazendo um belíssimo trabalho. Sem pânico ou histeria. Agora, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. Que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Ok. Que Deus abençoe a todo mundo. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o planeta em si. E que Deus livre o planeta desse vírus malicioso. Ok. Sabe, a gente fica 50 a 50 com o pronunciamento do presidente. Ele está preocupado em si com a economia. E ele também pode estar preocupado com a saúde da população. Isso ficamos 50 a 50 no impasse. Isso cabe a todo mundo decidir. O que é melhor se a gente se cuida mais da saúde e deixar de lado a economia e procederamente a gente fica sem dinheiro, sem comida e todo o país todo quebrado. Ou a gente cuida da saúde e volta a tudo à normalidade, correndo um ligeiro risco de o número de infectados começar a subir pós-dia. São riscos de ser tomados a sério. Tipo, tem que ter muita coragem. O cara, para ser presidente, tem que ser um cara corajoso porque você recebe patadas dia após dia. Você tem que tomar decisões difíceis dia após dia. Então, isso é uma decisão difícil que eu não queria estar na pele dele para tomar. Porque, literalmente, eu já sei a minha decisão que é tomar. Eu sei a minha decisão que é tomar. Não vou dizer para não criar controvérsia, para não ficar uma coisa controversa e pessoa lá. Ah, júri, eu sei o que é. Não, não vou dizer o que eu penso. Só sei dizer que isso é uma decisão muito difícil. Tem que ter pulso forte para poder tomar uma decisão dessas. Ou cuidar da nossa saúde e, posteriormente, quem sabe, daqui a alguns dias, porque ainda não tem exatamente uma coisa concreta sobre a cura. Mas, sim, tem alguns resultados que estão a ser eficientes e promissores para combater o vírus. Para quem já tem o vírus, já tem o uso da cloroquina, por exemplo, ter uns resultados bons. E, sim, tem alguns resultados que estão a ser bem eficazes. Eu já tomei cloroquina e o comprimido é super, super forte. Eu já tomei e ele é bem forte. Se você não toma, se você toma o comprimido e não come e não se hidrata bem, mano, você pode vir a lei, levar cabo da doença e levar cabo do próprio comprimido. Porque, me lembro, eu estava com malária na época. Tomei e, mano, não foi nada agradável. Ok. Foi mais ou menos isso aí. Deixem vossa opinião e nos comentários o que vocês acham do pronunciamento. O que vocês acham, o que a vossa visão, em si, da coisa, do cenário todo. Ou deixa-se tudo de normalidade. Ou, simplesmente, a gente foca em estabilizar, tentar combater o número de infectados. Ok? Deixem nos comentários as vossas opiniões aí, ok? Se você já toca com mais um vídeo, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.